E foi lenhada E foi lenhada E começou de dia Foi até de madrugada Olha que foi lenhada E foi lenhada Na pegada do cantor Ela tá viciada Olha que foi lenhada Olha que foi E começou de dia Foi até de madrugada Olha que foi lenhada E foi lenhada Na pegada do cantor Ela tá viciada É pra tocar na bebida e porrozeira Pra meu primo Enio E que secava a mão de porró G4 Floreira e porrozeira também Tá como não cantou hein Para o parceiro Gil Publicidade Saí com a gatinha pra beber e pra curtir E mais eu não sabia olhar que ela era assim Tomou as capoaba, foi ficando muito louca Descendo até o chão com o dedinho na boca Olha, saí com a gatinha pra beber e pra curtir E mais eu não sabia olhar que ela era assim Tomou as capoaba, foi ficando muito louca Descendo até o chão com o dedinho na boca Foi lenhada Olha que foi lenhada E começou de dia Foi até de madrugada Olha que foi lenhada E foi lenhada Na pegada do cantor Ela tá viciada Que foi lenhada E foi lenhada E começou de dia Foi até de madrugada Olha que foi lenhada E foi lenhada Na pegada do cantor Ela tá viciada Grava aí, Caju Mix É pra cabeça, menino Em nome de Welton Design E o cabeleireiro dos artistas Via competições Aquele abraço, hein Tamo junto Ô, Forrozão Ora, meu parceiro Felipe do Camarão Ora, Pereirinha Alô, menino de ouro Equipe Oscaçal Tá complicado Dormir sem seus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Não poder te ver Volar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo A distância impede Da gente tá perto E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me disse adeus E nem se despediu E me trocou Por amor inventado Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Não sou aquele cara Da salada em aula Escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Não sou aquele cara Da salada em aula Escrevia nas paredes Eu te amo, amor A areia do que? Já o meu parceiro Partiu e sextouro Pare não atrevi de um Novo estilo Tá complicado Dormir sem seus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Não poder te ver Rolado e madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo A distância impede Da gente tá perto E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu E nem me disse adeus E nem se despediu E me trocou Por amor inventado E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Não sou aquele cara Da salada em aula Escrevia nas paredes Eu te amo, amor E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Não sou aquele cara Da salada em aula Escrevia nas paredes Eu te amo, amor Aurinha Piero, meu primo Aquele abraço Do Bruno Santos Tamo junto, meu filho Lava jato, grancar Use modas, roupas E acessório Motopeças Piero de Hoja No meu parceiro Felipe Juliana Moda Assistindo com elegância É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas você deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mais nenhuma dela Sem o show Cê dava na cama Nenhum DJ tocação Voz falando que me ama Já estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mais nenhuma dela Sem o show Cê dava na cama Nenhum DJ tocação Voz falando que me ama Já estou com S De saudade Rico Forozeiro De São Paulo MN Post Tamo junto Miquel e a joia É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade De poder entrar e sair Mas você deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mais nenhuma dela Sem o show Cê dava na cama Nenhum DJ tocação Voz falando que me ama Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mais nenhuma dela Sem o show Cê dava na cama Nenhum DJ tocação Voz falando que me ama Cê estou com S De saudade Meu parceiro Fernando Macra Tamo junto Grupo dos Amigos Sorriso do Paredão Sorriso do Paredão Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?